Estamos no programa hoje falando da nossa eterna rainha do rock, ela é maravilhosa, Rita Linnia, gente. Vocês lembram que na sexta-feira falamos que ela foi internada às pressas? Pois é, gente, ela foi internada às pressas na sexta-feira passada em São Paulo. E a família de Rita usou as redes sociais da cantora ontem à tarde para tranquilizar, graças a Deus, a todos nós, a todos os fãs, a todas as pessoas que amam a Rita Linnia sobre o estado de saúde da cantora. Na publicação, eles também pedem respeito e privacidade diante da situação que estão vivendo. Olha a publicação aqui, gente, para vocês. Eles disseram o seguinte, gente, quero lhes informar que a Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando, sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão, é claro, eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigada mesmo. E vamos em frente, que as grandes luzes do universo estejam nos guiando por todos os caminhos. E tem mais, como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessários. A família agradece o carinho certo, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início. Então, ela tem realmente essa questão de ser mais reclusa às redes sociais. E graças a Deus que ainda compartilharam esse estado, porque todo mundo ficou preocupado quando teve a notícia de que a Rita Lee tinha sido internada. Então, que bom que Rita Lee está se recuperando, está bem e com a recuperação estável, com a saúde estável. Lembrando também, gente, que a cantora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e anunciou no ano passado que estava curada da doença. Na época, a família chegou a comemorar o processo, na verdade, o progresso do tratamento. Então, graças a Deus, Rita Lee está bem, está estável. Ela foi internada, mas a família já falou e comunicado, como vocês viram agora, que ela já está estável. Estamos torcendo, claro, sempre pela melhora da saúde, do estado de saúde de Rita Lee, que ela é maravilhosa. Ela fica um pouco longe das redes sociais. Quem posta mais é o Roberto, que é o marido dela, mas a gente ama acompanhar Rita Lee. E até mesmo a gente fez uma homenagem aqui no Hora do Ventura para essa maravilhosa, no último TBT. Vocês lembram? Rita Lee é incrível. É a nossa rainha do rock brasileiro, do MPB, da música popular brasileira, que a gente tanto ama. É a nossa rainha do rock brasileiro, que é a nossa rainha do rock brasileiro, que é a nossa rainha do rock brasileiro.